Estamos mais uma vez aqui, vamos entrevistar mais duas figuras ilustres aqui na nossa festa dos anos 60, aqui na nossa equipe, dá uma olhada nas duas figuras, eu nem sei quem é. Nossa, estamos aqui agora, vamos entrevistar mais duas figuras ilustres aqui na nossa equipe, dá uma olhada aqui, olá amigo, esse aqui eu já conheço, o Mikeson Jefferson aqui deu uma entrevista pra nós, sai daí bolinho bicharia, nossa amigo, como é que é o seu nome? Johnny Depp? Mais uma pessoa ilustre lá dos importados, Johnny Depp? Ele dedicou muito tempo naquela ilha, tá gravando, ele tá meio escurinho Johnny Depp, é muita praia, é muita praia, amigos, contem-nos uma história? Eu conto só de Pérola Negra, eu lembro a negra. Ah, foi o último filme que ele fez, A Maricão da Pérola Negra, por isso ele ficou assim tão bonitinho e escurinho. Ele pegou a pérola e ele ficou com a negra. E ele pegou a pérola e ele ficou com a negra. E esse seu nome tá inseparável, muito bem. Amigos, contem-nos uma história, amigas, 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 amigas. Apenas, amigas, 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 amigas. Cemone, 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 cemone. É da segureira. Deixa eu anotar, vai se agora, deixa eu anotar, vai se agora, mostra a hora. Contem-nos o seu, é... Deu o seu remoto pra ele botar para ele poder gravar um filme. Isso, fala para o agente Agente penitenciário aqui, faz favor Dá o seu telefone Aquela moça é a intercessora deles Vai passar o número dele Boa noite A intercessora deles vai passar o telefone Tem que ligar para o veículo Porque eu julho que eu vou fazer o processo E eu vou pegar o cheque da lei Vem cá, não, vem, devisa, não Achei uma pula-pula aqui Eu não estou vendo o nome aqui para o nome ali